Olá, muito boa tarde! Eu sou Marco Aurélio Costa e esse é o TV Esportes. Acompanhe o que você vai ver a seguir no programa de hoje. Aqui no estúdio a gente conversa com a nadadora Viviane Jogblanc, um dos grandes nomes do esporte feminino nacional e candidata à medalha das Olimpíadas de Paris. E um papo com a Carol Boynen, supervisora da escola de vela Minuano dos Veleios do Sul, que ensina a crianças e adultos a arte de navegar. O TV Esportes está começando! E na Semana da Mulher, nossa homenagem a uma atleta gaúcha que vai representar as forças das nossas meninas em Paris. Nos Jogos Olímpicos 2024, estou falando da nadadora Viviane Youngblood, do Grêmio Náutico União, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Viviane! Boa tarde e boa tarde a todos! É uma honra estar aqui representando todas as mulheres, principalmente as esportistas, então estou bem feliz com o convite. A Viviane conquistou há pouco o título de Rainha do Mar no Rio de Janeiro, uns 20 dias depois de garantir classificação para a mesma prova olímpica dos 10 quilômetros em Águas Abertas. Como foi a disputa lá em Doha, no Catar? E a emoção de garantir uma vaga nos Jogos? Ah, com certeza é muito gratificante, né? Ver que todo o trabalho, todo esse caminho que a gente vem trilhando aí ao longo dos anos, valeu a pena, né? A vaga está aí garantida para o Brasil. O Brasil vai ter duas representantes mulheres na prova de 10 quilômetros em Paris, então, com certeza está aí representando o Grêmio Náutico União, está representando o Rio Grande do Sul, o Brasil, com certeza traz uma motivação a mais para a gente trabalhar duro e chegar lá e fazer uma boa prova. A Maratona Aquática rendeu uma das três medalhas de bronze que você trouxe dos Jogos Pan-Americanos do Chile em 2023. As outras foram na piscina dos 800 e 1.500 metros. Qual a diferença na preparação dessas duas modalidades? É, então, a diferença é principalmente nas últimas semanas antes da competição, né? Quando a gente treina para uma prova de 10 quilômetros, a gente acaba fazendo um volume um pouco mais alto de treino, a intensidade não é tão alta assim, tem bastante intensidade ainda, mas não é tanto quanto na piscina. E na piscina, realmente, o ritmo se intensifica mais, o volume cai um pouco, porque a gente trabalha mais, a gente chama ritmo de prova, que é fazer metragens para o tempo que a gente pretende manter durante a prova de 800 a 1.500. Então, realmente, aí tem certa diferença entre essas provas. É verdade que você desistiu de buscar classificação para os Jogos nas piscinas para se dedicar exclusivamente às águas abertas? Olha, falar desistiu é uma palavra um pouquinho forte para a gente. Foi bem difícil de tomar essa decisão, mas a gente sabe que a gente precisa ter um foco 100% em alguma prova. As provas de piscina, elas são antes da prova de águas abertas, o que deixaria o nosso calendário aí um pouco maior, um pouco mais extenso. A gente teria que chegar muito mais cedo na Vila Olímpica. A gente sabe que as provas de natação, a competição, tem uma rotina desgastante também. Então, hoje eu chegaria para nadar a minha maior prova um pouco mais desgastada. Então, realmente, a gente optou por focar nessa prova de 10 quilômetros. Não quer dizer que eu não vá mais nadar as provas de piscina, provavelmente ainda dispute a seletiva olímpica, que é o campeonato brasileiro absoluto. Mas a gente optou por realmente, mesmo que eu pegue o índice, eu vou nadar somente a prova de 10 quilômetros. Tá certo. Em Paris, você estará acompanhada de feras como Ana Marcela Cunha, uma multicampeã mundial e olímpica, com três Olimpíadas na bagagem. O que você aprendeu e aprende com ela? E como você vai tentar superar a Ana Marcela, essa fera? Com certeza, ela sempre foi uma inspiração para mim em 2017. Eu entrei na seleção brasileira absoluta e comecei a ter mais convivência com ela diretamente. Então, só como eu apanhava na TV, ela e a Poliana, e sempre sonhava, sempre esperava estar um dia no mesmo nível delas. E acredito que a gente está aí buscando um passo de cada vez, chegar no mesmo nível, estar competindo realmente de igual para igual. A gente se dá super bem, mas na água é briga ali, como sempre. A gente é sempre muito competitiva, como todo atleta de alto rendimento. E, com certeza, a gente está buscando esses detalhes, ajustar o que precisa ser ajustado para chegar lá e realmente estar brigando por uma medalha. E nessas Olimpíadas de Paris, quem são as principais adversárias por uma medalha? Além da própria Ana Marcela, né? É, ela com certeza é uma forte candidata, foi campeã olímpica na última edição. Então, realmente, ela vai estar aí na briga, estar entre as melhores do mundo. Acredito que a alemã, a australiana e a americana, como elas classificaram ano passado no Mundial, eu acredito que elas vão estar bem preparadas para esses jogos. E a Sharon, holandesa, que ganhou as duas provas nesse último Mundial, que era a seletiva olímpica. Então, acredito que essas aí vão ser nossas principais concorrentes. O nível realmente está lá em cima. E quais os próximos desafios na preparação para os jogos? Agora a gente está retomando os treinos, né? A gente deu uma leve pausa para dar aquela respirada, aquela recuperada. E agora a gente está de volta, foco total na Olimpíada. A gente tem aí algumas competições que são preparatórias para os jogos. Temos aí três etapas da Copa do Mundo. Então, com certeza, a gente vai estar ajustando o que ainda falta. Mas vai ser de muito treino. E como é a preparação, não só a física, mas a mental, para uma prova tão pesada que nem essa? A preparação mental é muito importante. A nossa prova dura em torno de duas horas. Então, é muito tempo. E a gente tem que estar 100% desse tempo focado no que está fazendo. porque a gente tem que ter uma resposta super rápida. A gente tem aí... Nossa prova é um circuito, então a gente tem que contornar algumas boias. E é uma vacilada de um segundo que a gente já perde quatro, cinco posições. Então, a gente tem que realmente estar sempre focado. E a nossa preparação mental é voltada para isso. Para a gente estar esse tempo todo focada, preparada. E a maratona é uma prova que tem muitas adversidades. Seja pela temperatura da água, pode estar ventando um pouco mais. Pode acontecer alguma coisa que a gente não esperava no meio da prova. E a gente tem que estar preparado para ter essa reação rápida. Quais os principais obstáculos para quem pratica a maratona no mar aberto? Doce ou em água doce também? Que tipo de suporte externo é necessário para a segurança do atleta na água? Essas provas, normalmente, são bem seguras. Tem uma equipe técnica que trabalha bastante para isso, para deixar ela segura para os atletas. Acho que a principal diferença, até comparado com a piscina, é que na maratona a gente não é previsível. Na piscina a gente tem ali a raia. Tu sabe que a temperatura vai estar em uma faixa de 27 graus. E é aquilo ali. Na maratona, não. A água pode estar um pouco mais gelada, pode estar um pouco mais quente. No dia pode estar ventando. A gente tem a hidratação no meio da prova. Então, tudo isso implica no nosso resultado final. O próprio contato com outras atletas é o que mais difere realmente. A gente está sempre ali tendo contato umas com as outras. Então, a prova da outra realmente influencia na nossa. Conta para nós qual a estrutura da seleção brasileira e do próprio Grêmio Náutico União para treinos e competições. Então, o Grêmio Náutico União tem uma forte tradição na maratona. A gente tem uma equipe que foca realmente nessas provas de águas abertas. Então, já vem aí um trabalho de longos anos sendo construído. E isso, acredito que motiva não só a mim, mas os atletas que estão vindo, as categorias de base. A gente tem uma baita estrutura, a gente tem duas piscinas, tem a academia própria dos atletas. Então, com certeza, a estrutura do Grêmio Náutico União é fora de série. E o Comitê Olímpico Brasileiro também tem dado todo o suporte que a gente precisa, seja para competir ou fazer um training camp no centro de treinamento do time Brasil. Me diz uma coisa, é verdade que tu é a primeira a chegar lá? Está nascendo o sol, tu já está chegando lá, abrindo as portas do Grêmio Náutico União? Olha, quase. A nossa rotina começa bem cedo. Sete horas da manhã a gente já está lá para ativação. Agora, na base, a gente costuma correr antes do treino, então a gente ainda chega um pouco mais cedo. E já fiz muito treino de madrugada, a gente chegava lá às 5 horas da manhã, antes da escola. Tudo bem, isso faz um tempinho já, tem alguns anos já que eu fiz isso, mas é muita dedicação, muito foco. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas, mas são escolhas e eu amo o que eu faço. Então, eu acordo cedo e vou treinar com o maior prazer, porque eu sei que isso, lá na frente, vai me dar o retorno. Nós já te vimos com uniformidade aeronáutica em solenidades. Qual é o teu posto nas Forças Armadas e como funciona essa relação militar com vários atletas? É, eu sou terceiro sargento. Na verdade, as Forças Armadas, eles têm um programa específico para atletas de alto rendimento. Então, a gente se torna terceiro sargento temporário até oito anos, o nosso tempo máximo de permanência nas Forças Armadas. E eles incentivam bastante o esporte. A gente tem uma remuneração financeira mensal para ajudar nos custos e para a gente poder realmente investir em nós mesmos, para ter esse retorno nos resultados do esporte. E a gente participa dos campeonatos mundiais militares. Aí, cada um na sua força, né? No meu caso, a aeronáutica, mas o exército e a marinha também têm equipe. E o que te levou a começar a nadar e que idade tu tinhas? Eu comecei a nadar com sete anos, a nadar assim, porque eu entrei na escolinha, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu já estou lá brincando na piscina. Eu comecei por influência dos meus irmãos mais velhos. E, na época, claro, toda irmã mais nova quer seguir os passos dos mais velhos, né? Eu queria sempre estar fazendo a mesma coisa. E eu ia com eles para o clube, eles iam para o treino e eu ficava brincando na piscina. E aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, eu comecei a pedir para os meus pais. Ah, eu também quero fazer, eu também quero, me coloca na escolinha. E aí, eu comecei a escolinha. Eu lembro que era três vezes na semana, mas eu ia lá todo dia, queria estar nadando todo dia. É impressionante. Então, aí eu comecei na escolinha. A gente aprende mais a brincar, mais a se divertir, aprende a gostar do esporte, de fato. Um pouco mais velho, a gente aprende a gostar de treinar, porque a gente sabe que é um esporte que exige muito treino. Então, a gente precisa gostar de treinar. Então, eu fui aprendendo aí aos poucos e fui crescendo no esporte, cada vez me motivando mais e gostando mais. E hoje eu estou aqui. Conta uma coisa para nós. Quando sobra um tempinho, se sobra esse tempinho, se existe esse tempinho de lazer, o que você costuma fazer para relaxar? Olha, é uma rotina bem pesada nossa e eu faço engenharia de alimentos na URGS. Então, costumo dizer que não sobra realmente muito tempo para dar um descanso, para dar uma folga, mas é sempre necessário. Tem aí os finais de semana, no domingo a gente tem de folga, então dá para... Eu sou bem caseira, gosto de ficar em casa, ficar com a família, assistir um filme, descansar mesmo. Mas a gente costuma conciliar aí essa vida de atleta com a vida de estudante. Viviane, muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigado e muita boa sorte em Paris. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui conversando e ser convidado para participar do programa. Agradeço a todo mundo aí pela torcida, meu clube, meus patrocinadores, que sempre incentivam. Com certeza, esse incentivo é fundamental para que a gente consiga ir treinando e trabalhando duro para representar bem o Brasil nos Jogos. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é iatismo. O Veleiros do Sul abriu esta semana o primeiro semestre dos cursos de formação de velejadores do clube em 2024. Assunto que vamos abordar com a supervisora da Escola de Velo Aminuano, do Veleiros, Caroline Benning. Boa tarde, Carol. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Sábado passado, o tradicional aulão que abre a temporada da escola reuniu um número recorde de alunos, 80 crianças e jovens entre 6 e 18 anos, tiveram suas primeiras experiências na vela e um evento aberto ao público. Como foi? Então, foi histórico, foi recorde, conseguimos bater nosso recorde até então. Nosso máximo tinha sido 66 alunos e nós tivemos a participação, na verdade, de 82 alunos entre crianças e jovens, dos 6 até os 18 anos, foi um dia incrível, estava tudo perfeito, dia maravilhoso, quente, solzinho, um ventinho também bem agradável, assim, e nós fizemos um primeiro momento, um primeiro contato da grande maioria daqueles alunos que estavam ali. Tivemos a ajuda também de alguns velejadores já do clube, da Vela Jovem, que levaram junto no barquinho essas crianças que não tinham nunca velejado. Foi sensacional, foi um evento muito bacana. Sinal de bons ventos para os nossos velejadores? Com certeza, com certeza. Acredito que a gente tenha dado o nosso start no ano com o pé direito como nunca tinha sido feito antes. Foi muito bacana. Daqui a pouco, às duas da tarde, quem cai na água é a galerinha do Optimist. São três horas de aula aos sábados e domingos até junho. Como funcionam as aulas? Então, sábado passado a gente fez esse primeiro contato já apresentando as possibilidades que a gente tem de cursos para as crianças a partir dos seis anos e também para os jovens até os 18. Agora, durante a semana, a gente já teve na quarta-feira o início da turma de Vela Jovem, voltada para o público adolescente. E agora, final de semana, a partir de hoje, nós estamos iniciando a turma de Optimist, que é voltada para crianças a partir dos seis anos. As aulas sempre acontecem aos sábados na parte da tarde, domingos na parte da manhã e nós temos, geralmente, três fins de semana de aula por mês. E a gente inicia agora em março e vai velejando com eles, desenvolvendo todo o conteúdo até o finalzinho de junho. E como é essa embarcação feita para os pequenos? Então, o nome da embarcação é Optimist. Ela foi desenvolvida lá na Flórida, mais ou menos em 1975. E a ideia deles, o pessoal brincava, a gurizadinha brincava em terra, com caixote, colocava rodas e aí desenvolviam um pedacinho de pano, como se fosse uma vela, e utilizava o vento para se deslocar em terra. Só que isso acontecia próximo de carros, enfim, rua. E aí o Clark Mills, que foi desenvolvedor da classe, teve a brilhante ideia de colocar no papel e desenvolveu o barquinho. Os primeiros foram feitos de madeira nessa época e agora já se desenvolveu. A gente tem já há alguns anos o barco já desenvolvido em fibra, de vidro, que é um pouquinho mais leve. É um barco bem interessante. Para crianças menorzinhas, a gente consegue chegar a colocar em uma parte mais lúdica até três alunos brincando dentro, ao mesmo tempo isso é possível. Mas, originalmente, ele foi desenvolvido para uma criança, em torno de seis, sete anos, até mais ou menos os 15 anos eles conseguem competir. A limitação vai ficar mais pelo tamanho e peso dele. Mas é um barco muito bacana, muito interessante. É um barco simples, com poucas regulagens. É um barco de fácil manuseio. É um barco que eles têm... Eles entram no barco, eles conseguem dominar facilmente. A gente faz também aula de vira e desvira. Ele é um barco que vira também. A maioria dos barcos menores viram. Isso não é um acidente na vela, né? Ele foi desenvolvido para isso. A gente costuma velejar sempre no limite do barco. E, muitas vezes, o limite a gente descobre quando a gente quase vira ou chega a virar. Mas é um barquinho bem bacana, sim. E é o barco dos que têm maior número de população no mundo de barcos velejando. Um deles é o Optimistic Care, voltado para as crianças. E qual é a média de tempo até chegar na flotilha e competições? Então, nós começamos o nosso trabalho na escola de vela, né? Nós dividimos as nossas turmas em cores, como se fossem níveis. E, em média, claro que depende muito de cada criança, de cada aluno, o desenvolvimento dele, né? A evolução dele. Mas, mais ou menos, de um ano a um ano e meio. No momento que a criança ou o adolescente entra na nossa escola de vela, até ele já ter condições de começar a competir, entrar para a flotilha, que é o grupo de velejadores do clube que começam a competir e representar o clube nas competições. Em torno de um ano a um ano e meio. E essa transição da Optimist, das classes adultas, que são mais competitivas, como o antigo Laser, é tranquila? Então, é bem tranquila. A gente faz justamente, a gente tem dentro da escola de vela, parte de vela jovem também, que é um curso voltado para os adolescentes. Justamente, eles estão na transição entre saindo do Optimist ou nem chegar a entrar no Optimist, porque já são um pouquinho maiores, mais pesados. E a gente, dentro do nosso curso, a gente tem ali essas classes como, por exemplo, o antigo Laser, que hoje é chamado de Ilka. E a gente faz todo um curso voltado para que eles façam justamente a transição com calma, entendam a diferença de peso do barco, tamanho da vela, aumenta um pouquinho a dificuldade, vai exigir mais deles fisicamente também. Mas isso também já está previsto dentro dos nossos cursos na escola de vela também. Esta semana começaram as aulas de vela jovem. Qual é a idade dos participantes e quais barcos utilizam nesse curso? Isso. Na quarta-feira, nós iniciamos essa turminha da vela jovem com os alunos que vieram do aulão, estavam presentes no aulão. Então, essa que é a nossa grande intenção, assim, quando a gente faz uma ação como o aulão, que é uma ação voltada sempre para início de semestre, apresentar o nosso esporte para os jovens, para as crianças. E nós temos ali alunos a partir de 12 anos. Eu tenho uma turminha, a gente está agora com uma turminha com meninas, bastante meninas. Então, ela já tem um pouquinho, teria uma idade ainda para o atletismo, mas já tem um pouquinho mais de peso e altura. Então, até para velejar de forma um pouquinho mais confortável, a gente passa elas para a turminha da vela jovem. Nós temos ali, então, o antigo Laser, Ilka, que tem a opção da vela menor. Nós temos também a classe 420, que é uma classe bem legal, de dupla. São três velas, na verdade. E tem outro sistema também chamado de trapézio, que o aluno fica completamente com o corpo para fora do barco, preso por um cabo de aço. Então, fazendo o contrapeso é bem legal. Já tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente usa mais no finalzinho do curso. Nós temos a classe Ding também e classe Deiceler. Então, a gente tem várias opções, desde barcos um pouquinho mais pesados, um velejado um pouco mais lenta, que eles chegam em quatro no barco, até o próprio Laser mesmo, antigo Laser, atual Ilka, que é um barquinho um pouquinho mais leve, é um pouquinho mais rápido e exige um pouco mais fisicamente. Então, a gente tem essas opções e, ao longo do semestre, a gente vai evoluindo com eles até que eles cheguem numa classe que eles se adaptem e que consigam velejar sentido bastante prazer, que isso é, a gente sempre conversa com os alunos, independente de competição ou não, a nossa ideia é que gostem de velejar e que cheguem felizes pra velejar e que retornem da água felizes também, curtindo o velejo. Carol, e quais são as opções para os adultos que a Escola Minoana oferece? Sim, nós temos algumas opções pros adultos também. Turmas de iniciação, nós temos duas opções, que a gente chama o curso de Oceano, que são os barcos um pouquinho maiores, nós trabalhamos com o Ranger 22 pés, que tem, em média, 7 metros de comprimento, vão até 5 alunos dentro do barco, e nós temos também os monotipos, que são essas classes também utilizadas na vela jovem, como eu comentei com vocês. O Day Sailor, nós temos o Jing, e nós temos também o antigo laser, atual Wilka. A diferença, basicamente, dos dois, o pessoal geralmente sempre me pergunta, eu vejo muito o que o aluno busca, quais as características. Quer uma velejada um pouco mais tranquila, uma velejada um pouco mais seca, barco um pouquinho mais afastado da água, a gente indica o oceano. Está pensando em velejar com a família, comprar um veleiro? Curso de oceano é um indicado, não, quero velejar um pouquinho mais perto da água, não me importa se virar, vou me molhar, quero um pouquinho mais radical, a gente indica os monotipos. Mas os dois cursos, eles são de iniciação, para quem nunca pisou no barco, para todas as pessoas que querem aprender do zero, vão aprender a ver vento, vão aprender a fazer norma, montar barco, enfim, tudo é do zero. A gente tem essas duas opções, e além disso, nós temos também na escola a opção dos cursos preparatórios para as carteiras de habilitação na Marinha, Arraiz Amador, Mestre Amador e Capitão Amador. Essas são nossas opções de cursos para adultos. Carol, como você está vendo esse cenário atual, já que a vela é tida como um esporte de elite? Então, eu acho que está melhorando bastante, nosso esporte sempre ficou um pouquinho escondidinho. Aqui em Porto Alegre, nós temos ao total quatro clubes de vela, dois um pouco maiores, sendo o veleiro um deles. E acredito que a gente está conseguindo divulgar um pouquinho mais, muitas vezes os alunos entram em contato conosco, ah, mas quem não é sócio pode fazer curso? Sim, gente, pode fazer curso. Todos os clubes de vela são abertos a sócios e não sócios para fazerem curso. E eu também acho que Porto Alegre já está se voltando um pouco mais, lembrando que a gente tem o Guaíba. Eu acho que com toda essa reforma na Orla, também está nos ajudando bastante. E a gente está conseguindo cada vez mais divulgar o nosso esporte e mostrar que, apesar de ser lá no meio e dentro da água, tem como chegar, tem como acessar. E a gente está de portas abertas aí, aguardando todo mundo. Falar em Guaíba, o Guaíba parece especial para a prática dos esportes náuticos, né? O que mais precisa para tornar a vela uma atividade atrativa para a juventude? Então, nosso Guaíba, ele é maravilhoso. A gente consegue aqui, geralmente a gente fala que no Sul é um celeiro de campeões, né? Nós temos aqui no Sul a função do Guaíba de ter todas as opções, né? Que a gente pode treinar no alto rendimento, a gente tem condições de onda curtinha, onda com umas vagas maiores. Nós temos vento, a intensidade do vento, vento fraco, médio, forte, fortes direções de vento. Então, a gente tem aqui uma condição que qualquer velejador que treine aqui conosco, no Sul, durante um ano todo, ele vai ter todos os tipos de condição de vento. E aí ele vai para um outro local, daqui a pouco só tem uma condição de vento fraco ou só tem uma condição de vento forte. Então, aqui ele consegue treinar em todas essas condições. Por isso que a gente sempre considerou, o pessoal costuma no Brasil todo considerar que o Sul é muito bom por isso, por ter todas essas questões, né? Que a gente vai encontrar em outros locais, a gente encontra aqui no Guaíba velejando. E, na verdade, o que eu acho que precisa é divulgar cada vez mais. Está faltando um pouquinho mais de divulgação para o pessoal saber que tem como chegar, que tem como fazer o curso, que é acessível. Nosso curso é só vir com a roupa para molhar, a gente presta colete, tem todos os equipamentos. Então, na verdade, acho que só divulgar um pouquinho mais é o que está faltando. Carol, quanto tempo já está em atividade a Escola Minoano e como surgiu essa ideia? Então, a Escola Minoano começou lá na década de 70, já faz um tempinho. E a intenção era unir, né? Organizar a gurizadinha, que até então, naquela época, os pais já velejavam e os pais geralmente levavam os filhos para velejar. E aí, a intenção de um sócio fundador foi que justamente se organizasse as turmas, né? Para começar a criar os grupos e organizar as aulas para o pessoal começar a fazer uma velejada mais dinâmica, mais organizada, com mais segurança. E aí surgiu a nossa Escola de Vela Minoano. A gente está aí fechando aí 49 anos, quase 50. E tu, como foi a tua formação na Vela? Então, eu já entrei tarde na Vela. Eu conheci a Vela por me mudar e acabar indo, vir morar num bairro da Zona Sul, próximo aos clubes. E daí eu e meu irmão, nós entramos no curso, já estávamos com um pouquinho mais de idade. Meu irmão tinha 12, eu tinha 14, nós já éramos um pouquinho maiores. Então, já passamos por essa fase do Optimist e fomos direto, na época, para o Laser, né? Já para os cursos de monotipo. E eu acabei gostando de ficar em volta da escola, auxiliando. Comecei a trabalhar como monitor, auxiliando os professores da aula em 96. Então, já faz um tempinho que eu estou nisso. E eu venho direto. Minha trajetória, óbvio, como velejadora também. Algumas classes eu já velejei Laser, Sniper, 470. Também fiz uma campanha em 2013. Missei uma campanha de NACRA, uma campanha olímpica, com o velejador Samuel Albert, do nosso Veleiros do Sul também. Mas sempre estava envolvida com a parte mais de gestão, dar aula, ser técnica. Gostei sempre muito de trabalhar com crianças. E estou envolvida até hoje. E provavelmente eu vou seguir assim. Meu irmão também é um velejador profissional. Hoje, inclusive, ele está participando de um campeonato Copa Abacardi lá em Miami, representando o Brasil. Então, nossa história está sempre envolvida com vela e com atos. E assim vai continuar assim. Carol, muito obrigado pela entrevista. E aproveita então e convida quem está nos assistindo para conhecer o teu trabalho na Escola Minuano. Claro, com certeza. Convido a todos. Entrem no site vds.com.br. Na parte da Escola de Vela, lá tem nosso WhatsApp. Dá um oi para a gente no WhatsApp. A gente agenda com vocês lá uma visita para conhecerem o clube. Os adultos, a gente passa todas as opções direitinho, informações, horários, valores. E as crianças e os jovens têm a opção de fazer uma aula experimental. Então, dá um oi para a gente lá no WhatsApp, que a gente agenda essa aula experimental. Vem todo mundo velejar com a gente, vem. E o TV Esportes hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Um ótimo final de semana a todos e até lá! A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Obrigado.